Música Questão 15 do Colégio Militar é uma questão sobre os termos da divisão Então quais são mesmo os termos da divisão? Você tem divisor, quociente, resto e dividendo É uma questão envolvendo esses quatro termos aí E qual é a relação entre esses termos? Vamos colocar aqui Qual é a informação que a gente tem aqui? O divisor vale 126 Você é 126 E agora ele dá outras informações que usam isso Por exemplo, ele fala que nessa divisão o resto é igual a dois terços do divisor O resto é dois terços do divisor Então eu vou achar dois terços disso Dois terços de 126 Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o 126, dividir por 3 Isso aqui vai dar 4 Resta o zero Abaixa o 6 6 por 3 dá 2 Resta o zero Então a terça parte disso aqui é 42 E aí é para achar dois terços Então você multiplica isso aqui por 2 Então 42 multiplica por 2 Isso dá 84 Então o resto é dois terços do divisor Isso aqui dá 84 Esse é o resto Ele falou ainda que o quociente Que é esse aqui O quociente vale cinco sextos do resto Então você tem que achar cinco sextos disso aqui Cinco sextos de 84 Como é que a gente faz isso? Igualzinho isso aqui Pega esse número, divide por 6 84 por 6 Isso aqui vai dar 1 Resto 2 24 por 6 vai dar 4 Resto 0 Então isso aqui dá 14 Um sexto de 84 é 14 E esse 14 você multiplica por 5 Então 14 vezes 5 dá quanto? 14 vezes 5 é 70 Então olha só O quociente é cinco sextos do resto Está aqui, 70 Ele pergunta Quem é o dividendo? E tranquilo Como é que a gente calcula o dividendo? O dividendo você pega o divisor Multiplica pelo quociente 126 vezes 70 E soma com o resto Só isso Vamos fazer essa continha aí 126 vezes 70 Vou fazer 126 vezes 7 E no final bota um zero, tá? Então Deixa esse zero aqui Esperando 6 vezes 7 é 42 Vão 4 7 vezes 2 é 14 Mais 4 é 18 Vai 1 7 vezes 1 7 mais 1 8 Isso dá 882 E aí você bota aquele zero lá depois Bom 8.820 E aí você tem que somar com esse resto aqui 84 Então 8.820 Você vai somar com 84 Isso aqui vai dar 4 2 mais 8 10 Vai 1 Vai ficar 9 E aqui 8 Então Essa é a resposta 8.904 É o que ele está perguntando, né? Ele quer saber o dividendo 8.904 Aqui, ó 8.904 Então a resposta correta Letra B De bravo